Música Sou pra quem tem fé, já deu tudo certo Pega a visão, pega a fita, acredita Tem dia de luta, mas tem dia de glória Pode acreditar que já deu tudo certo Se tudo na vida é quase com quase, tu tá vivendo Tive aprendizagem, eu vou vivendo e aprendendo Foi na fase que eu descobri que é de verdade Na fase, pouco, selecionando as avançagens Mão da casa caiu, muitas portas se fecharam Onde o montão sumiu, vários me abandonaram E mesmo derrotado, controlei minha perração Eu tava do meu lado pra acalmar meu coração Quando a porta é larga, fica fácil de entrar Estrada sem buraco, é mole pra encaminhar Mas é na porta estreita que existe o paraíso Cabinhar com paciência, me leva onde eu preciso Tá do meu lado, fica quem não tá se adianta Tá do meu lado, fica quem acredita Que quem luta sempre alcança O papo já foi dado, abraça quem quiser Solta a voz, levando os braços Os guerreiros de fé e cana Faz o verdadeiro e faz o verdadeiro Tem dia de luta, mas tem dia de glória Tenha fé em Deus, Ele está sempre por perto Pode acreditar que já deu tudo certo Faz o verdadeiro e faz o verdadeiro Tem dia de luta, mas tem dia de glória E o nome do seu adversário é Luan Videogame Tchau, tchau E aí Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fim do primeiro round. 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 Fim do segundo round. Fim do primeiro 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 round.